Estamos aqui com o Luiz Alberto, nesse mega evento, o segundo encontro de seresteiros, aqui do Quixadá de Sertão Central. Boa tarde Luiz Alberto, o que você espera desse evento meu amigo? Boa tarde meu Santana, esse evento vai ser muito maravilhoso, com legão dos teclados, várias atrações, né? E nós estamos aqui, viu? Para lhe ajudar também, ser um cara legal, viu? Beleza! Então daqui a pouco a gente começa o super segundo evento de seresteiros, de Quixadá de Sertão Central. Um forte abraço, estamos juntos!